Tá gravando? Bom, tô com o cara de expositor de tapete, primeiro lugar. Esse é o Daniel aqui, encarnando o Michael Jackson com um cap de Expresso do Oriente. Veja aquela boininha dele, é o Expresso do Oriente de Fortaleza. Sabe por quê, gente? Porque os preços estão demais. Olha, todos os tapetes estão pendurados na parede. Esses são os que tem 50? 50%. Tem mais, assim que for vendendo, a gente vai repondo o tapete com 50% deles. Não é demais, gente? É demais. Isso aqui que vocês põem mimim, quanto sai? Por exemplo, quilinzinho duro e pra você, aqui uma loucura, todos os tamanhos, a partir de 19 metros quadrados. 19 metros quadrados. Olha esse que lindo aqui. Põe meu cap. Carei de cap, pressa do Oriente agora. É a capitã Cris, dando desconto de até 50 pra você. Mas com cara de piloto de Boeing. Vem cá, vem cá. O Gabi é saindo, ó. Olha o Gabi aqui, ó. Vamos resolver que lado você vai ficar? Vou ficar aqui, ó. Então vai, manda pra lá, Dô. O Gabi com 20% de desconto pilha, pra você escolher todos os tamanhos também. Olha o da portuguesa aqui. Olha, gente, cada desenho que tem esse tapete, bárbaros. De 500 e 399 metros quadrados. Seguinte. É o que tem de melhor no mundo. São 60 anos de tradição. Agora o Daniel, desde que ele era pequenininho, ele vai lá pro Paquistão, vai lá pro Oriente. Ele traz um por um, ele escolhe todos. Então é uma maravilha. E agora? Tchan, tchan. Pra onde? Vamos mostrar mais um. Vai dando os endereços. A gente, quem vai dando os endereços eu não sei de corda. Aqui é assim, ó. Na Casa Fortaleza você não liga, né? O negócio é chegar aqui e comprar tapete. O Daniel é... Ó o beluchinho também. A partir de 49 a peça, com 50% de desconto. Tá de 90, de 100 reais pro 49. Tem pilhas e pilhas de beluchos pra você escolher. Qualquer lugar que você colocar em casa vai ficar bonito. Dá uma, né? Uma requintada no ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, endereço. Rua Afonso Brás 747, Rua João Cachoeira 764, Shopping Lard Center, Shopping D&D e ainda na Gabriel Monteiro da Silva, 1020, lá nos jardins. É isso aí. Telefone pra informações 822-1511, uma loucura pra você, Casa Fortaleza. Expresso do Oriente. Expresso do Oriente.